Então, meninas, vamos fazer o nosso porta-frutos secos. Então, ou porta-botões, ou porta-chupas-chupas, ou aquilo que vocês quiserem. Esta é a versão do ano passado que eu vos trouxe para vos mostrar que já tinha feito este projeto aqui nas aulas. E então, o que é que eu utilizei aqui? Eu utilizei aqui, são seis pétalas e eu utilizei três de cada cor. Está bem? Aqui, três de um lado e três do outro. Está bem? Pronto. Por dentro, utilizei uma cor só. Já vos vou explicar isto tudo. E este é o painel direitinho que vocês têm com o interior das seis com o tecido dos azevinhos e o tecido vermelho, as seis pétalas para o exterior. Se quiserem utilizar as seis pétalas para o interior e as seis pétalas para o exterior, ficam com uma versão igual a esta. Se quiserem misturar aquilo que eu vou fazer aqui agora, acabam por poder fazer dois frutos secos. Explicam-me. Primeiro, cortei três de cada só para fazer intervalados. Assim. Para fazerem assim intercaladas as cores. E depois cortei para o interior um linho, ou um outro qualquer, até podia ser um outro tecido natalício, um linho para as pétalas do interior. Está bem? E com isto, se vocês recortarem assim as seis pétalas, três de uma cor e três de outra para fora, e se recortarem depois o linho à parte, vocês vão fazer dois portas frutos secos com o meu painel. Está bem? Se quiserem fazer um só, fazem as seis para dentro e as seis para fora, e têm um painel, um painel faz um. Está? Pronto. E aqui dei-vos a sugestão, porque mesmo que usem igual para dentro e para fora, podem fazer este aspecto intercalado se quiserem. Está bem? Aqui o truque é, se usarem um outro para o interior, fazem dois porta-frutos secos. Quer seja intercalado, quer seja todos iguais, os vermelhos ou os azuvinhos, fazem dois. Está bem? Pronto. Então, o que é que eu já fiz aqui? Nós temos que fazer aqui uma marcação, que é para fazer aqui estas dobrinhas das pétalas, e então eu já fiz aqui nos interiores. Então, e o que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar na reguinha e vamos medir três centímetros aqui de cima do topo e vamos fazer um risco. Está bem? Então eu tenho aqui os três centímetros aqui no meu topo da minha pétala e marco um tracinho. Fiz isto nas do interior e nas do exterior. Basta marcar intercaladamente que a gente vai cozer frente com frente uns com os outros. Pronto. Então estão a ver que eu já tenho aqui alguns marcados. Então o que é que, mais a outra marcação que nós vamos fazer? Para o fundinho ficar assim perfeitinho, aqui este biquinho, assim, vamos marcar aqui na parte. Também não é preciso serem todos, não é? Porque nós vamos fazê-los entrecalados. Por exemplo, este marquei e este não, então vou marcar neste aqui. Vamos aqui do biquinho, do biquinho aqui de baixo, e vamos marcar 0,75 mais ou menos. Se tiverem esta régua, esta régua é perfeita porque o primeiro tracinho amarelo é meio centímetro e o outro preto a seguir é 0,75 e depois o outro a seguir é que é 1 centímetro. Pronto. Basicamente o que eu quero que fique aqui de distância é a largura do nosso calcador. Portanto, vocês podem medir o calcador e podem fazer isso. Pronto. Eu vou marcar o 0,75 porque é mais ou menos a marcação que todos os nossos calcadores têm. Pronto. É só para ficar mais perfeito o biquinho. Então, já fiz isto em todos. Vou fazer em todos os vermelhos. Vou marcar aqui os 3 centímetros também. Olha, os 3 centímetros alinhados aqui em cima e uma tira. Pronto. E agora vou cozer. Depois eu cozo os interiores. Vou cozer agora os exteriores todos entrecalados, está bem? Assim. Então, eu vou fazer frente com frente. Está? Aqui. E vou cozer desta marca. Aquela marca. Está? Só num dos lados. O enchimento que eu estou a utilizar aqui para este projeto é o enchimento termocolante leve. Mas podem utilizar fome se gostarem de mais durinho. Este aqui está com fome. Este. Está com fome. Este aqui. E este está igual ao que eu estou a fazer agora. Está bem? Depois vocês decidem conforme gostarem mais. Olhem. Azevinho vermelho. Agora aqui vai levar o azevinho. e do outro lado vai levar o vermelho. Vamos fazer assim até ao fim. Está bem? E agora a última une as duas partes. Agora vamos fechar o último aqui. e depois se ficar aqui algum buraquinho embaixo. Por causa daquela marcação, nós vamos lá retificar. Vamos olhar para aqui para as costuras para ver se elas depois... Olha aqui. Esta não se encontra. Então, elas têm que se encontrar aqui. Está bem? A que vem da esquerda e a que vem da direita tem que se encostar e ela está ali aberta. Então, vou fechar esta aqui, apesar de não se notar ali, vou fechar. E pronto, está feito. Este já está, vai ficar aqui a marinar e vamos fazer o mesmo, exatamente tudo igual com o interior. Neste interior, estou a usar linho. Para além do linho já ser um bocadinho mais grosso que o normal, eu estou a utilizar uma entretela. Ou seja, eu vou fazer duas versões para vocês verem depois a que gostam mais. Então, temos a do fome e temos a da entretela, com o enchimento termocolante, que foi o que eu fiz no protótipo. Portanto, depois vocês já veem os dois resultados e escolhem. Se bem que isto é uma coisa sempre muito pessoal, porque há pessoas que gostam das peças muito irtas, outras que gostam mais malinhas. Os enchimentos são mesmo uma questão muito pessoal. E agora, está isto tudo cozido, aqui com a abertura, está aqui, tudo bem. Agora o que é que vamos fazer? Se vocês quiserem, com um bocadinho de paciência, que fica sempre melhor, vão abrindo aqui estas costuras, está? Que é isso que eu vou fazer. Vou abrir assim aqui. Assim, dar aqui um jeitinho e vou fazer o mesmo com este. Assim, estão vendo? Nem é preciso ir a ferro, vão fazendo assim, calmamente. Vou fazer isto neste e naquele, está? E depois é só meter um dentro do outro e cozer a toda a volta. Pronto. Agora este, vou cortar aqui as pontinhas que estão aqui a mais, que é só a grossura lá dentro. E vou virar do direito. Aqui, olhem que bem assim que fica aqui o fundinho, estão vendo? Pronto. Aqui. Está aqui a abertura. E agora neste, vou fazer a mesma coisa. E este, não vou virar, porque vou meter este tipo efeito luva, como vocês já estão habituadas, este dentro deste. E então, o que é que vou fazer aqui? Vou alinhar direitinho cada pétala. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui abrir as costuras, enquanto costuro, vou ter a certeza que as costuras ficam aqui abertas, e vou cozer a toda a volta, obedecendo aos redondinhos todos, para que depois no fim eu fique com as pétalas todas perfeitinhas. Está bem? Então vamos lá. aqui, como é isso aqui numa costura, tanto faz qual. Ramados. E vou fazendo o redondinho, com paciência, e quando estiver a começar a chegar aqui, eu vejo se a minha costura de dentro está aberta, e abro também a de fora. E agora podemos dar aqui uns piques também nas partes redondas, ou então, melhor ainda, já sabem, recortar a toda a volta com a tesoura de zig-zag. E agora vamos virar pela aberturinha, que alguns ficam por aqui. Lixeira em cima da mesa. Empurram tudo. E empurram cada gomo para o exterior. E depois fechamos a abertura. Vamos agora ver como é que ficou. Eu gosto de dar assim esta coça com as duas mãos, para que abra direitinho cada pétala. Tá? Pronto. Agora vamos passar o ferro. Pronto. A parte daqui dos gominhos tem toda de sair, tá? Porque às vezes ela tem tendência para ficar lá para dentro, como todas as costuras, e isto tem que ficar assim redondinho. Está bem a toda a volta. Não queremos bicos. Queremos redondos. E agora vamos a toda a volta. Vocês agora podem, têm duas opções. Eu vou fazer o pesponto primeiro, a toda a volta, tá? Na parte dos gomos. Porque depois nós vamos dobrar. Eu não gosto de fazer o pesponto já com os gomos para baixo. Está bem? Agora aqui assim, na máquina. O casco não fica muito perfeitinho. Não temos aqui muita margem para rodar. Então eu prefiro fazer isto primeiro. Fazer o pesponto a toda a volta, em todos os gomos. E depois então, baixar aqui cada gomo, tá? E depois vocês ou fazem um pinguinho de cola, ou fazem um pontinho à mão. Está bem? Pronto. Vamos lá. Eu tenho o bege, vou continuar com o bege. Pronto. Vou fazer o pesponto com o bege. Até porque aqui temos um tecido claro e um tecido escuro, mas quiserem uniformizar e fazer tudo de uma... Por exemplo, tudo a vermelho, de uma cor só. Tudo bem. Vou fazer um pesponto mais comprido, aí no 3,5, por exemplo. E vou fazer metade do calcador. Está bem? Fechar a abertura, à mão ou à máquina, como quiserem. Temos que pôr aqui peso, está bem? Para que já fique como estes, direitinhos aqui na zona tão a ver. Porque ele agora ainda está assim muito para dentro, porque ainda não tenho aqui peso. E agora, o que é que vamos fazer aqui? Vamos dobrar a pétala para lá. Aqui podem usar molas. E, sinceramente, se quiserem pôr cola, não condeno. Porque isto é daquelas coisas... Pronto. Eu não sou fã de cola, já sabem. Sou mais fã da costura. E, portanto, eu prefiro dar um pesponto. Um pesponto, não. Um pontinho com a agulha aqui por baixo. Mas também não tem mal nenhum pôr um pinguinho de cola da bloco, cola própria para tecido. Põe um pinguinho de cola. Põe as molas a prender após terem posto a cola. Fecham a abertura. E está. Agora deixa-me pôr aqui peso para ele... Eu tinha castanhas, mas elas já foram para casa, já as comi. Agora eu tenho mesmo que comprar nozes ou figos ou o que vocês quiserem. E volto a repetir que, se quiserem fazer aquilo que eu fiz, de utilizar um outro para o interior, conseguem fazer dois. Está bem? Portanto, fazem este e fazem um do género deste, mas não assim intercalado também. Portanto, um vermelho e um azevinho, um vermelho e um claro para fora, intercalados. E depois, por dentro, põem um outro que podem utilizar. Ou linho ou um outro qualquer até natalício que vocês queiram. Está bem? E ficam com dois porta-fruitos secos. Está bem? Fica fofo, não fica? Fica super giro. Neste caso, eu tenho três, porque este aqui já é o do ano passado. Está bem? Fica mesmo muito giro. Acho que é muito bonito, não só para oferecer, mas também para decorar a nossa mesa, a nossa casa, deixar ficar. Eu gosto muito de decorações de Natal. E acho que fica muito giro terem uma bela mesa, uma mesa bem posta e bem decorada. Portanto, espero que gostem. Tchau. 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 Tchau.